Banda herbada na zona de interface do regadio com o sequeiro, esta zona que divide a zona do sequeiro para a zona de regadio acaba por ser uma zona onde não tem a totalidade da água, pois estas pistolas aceleradoras muitas vezes bastam um bocadinho de vento, não chegam até ao limite. E daí a decisão de aproveitá-las para fazer as experiências das bandas herbadas regadas, portanto ela vai tendo bastante água ao longo do verão, talvez não 100% da água que temos a nível do interior do pivô, mas temos sempre todos os dias umidade no solo para fazer desenvolver aqui o projeto destas zonas de refúgio, esta natural, não tem qualquer sementeira, está unicamente sem apanhar, sem fazermos qualquer aplicação de herbicidas e fertilizantes.